O filho do presidente João Goulart participou nesta quinta-feira, 10 de abril, de entrevista coletiva com blogueiros e veículos da imprensa alternativa. Derrubaram o presidente João Goulart exatamente porque ele e os seus colaboradores, que foram taxados de incapazes, né, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Ebron Doulins de Silva, Paulo Freire, todas essas pessoas queriam, tinham um projeto de nação, não um projeto de governo, mas esse projeto de nação evidentemente subtraía o privilégio das elites brasileiras daquela época. O ex-deputado também falou sobre a investigação de assassinato de Jango e o novo momento da sociedade brasileira. Nós temos que fortalecer, sem dúvida alguma, esse novo instrumento que é a internet, que é um instrumento de divulgação. Ouça a entrevista completa na Rádio Vermelho.